Música Música Boundhoorra, aaj kiya aamra alo jona korobo decimal to hexadecimal conversion with radix point part 2 To shetar jona shabar prath mey aamra acta digit nye Ba acta shangkhani 170.75 Etaar base boundhoorra hod chhe 10 Etaakya aamadar rupantor korete haave Base 16 e To chalo aamra start kori To 170 ke kishe nita haave 16 e To 16 dee Aamra kake divide korebo 170 ke divide korebo To 170 ke divide korebo Kipa hoja hai dhaekha jaak 16 Ekhana ashtah se kato 170 To 16 12 e 160 160 Shardaakya aamra anashtahe 2 ashtahe So I think The second 10 The second Then 2 ashtahe por isso eu quero contar que 16 e então 10 para dividir e então eu quero falar com 0. Então, 10, 0 para x, 10. Então, eu quero que ele se juntar a 8. Então, o meu valor em torno, eu quero dar um valor, então eu quero contar com 10, então eu quero falar com 10. Se eu conseguirir 1 dividir e eu quero falar com a, o que é? é que a e-ce que é com essa que é com essa a b base com essa a b base de 0, então o que é com essa b base de 0, se a b base de 3, em uma base de cara contra o swap, é somente, esta a b base de 2, então se você que tem agora, a base de 1, então a base de 1, aí o base de 1, é que a base de 2, e não vai 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 ter, ok Então, eu coloco 1, 7, 0 E 12 mais aí 10 E 4 E 4 depois é cada uh o whate a o que a a a passo a passo passo a 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 Tá a base what thou mean? Base-16. Então o de 160,2 que é a grande$. Seca de decimal números vai, seca de decimal intelligence. Então o de 170 háExadecimal número vai dar, aí a business de 0.75, então agora vem a business formula com suitor 10, então você pergunta se veja ondeGE Hakim, então o número между 10 e 16, Então, vamos ver. Então, o que é? Então, vamos ver como se diz. .75. Ok. Então, vamos ver como. .75. que multiply corolle dêkhaja kia ache bundhura tó aumra nilam 0.75 into 16 koto ache 12 tara mani aumra falafol bundhura pailam 12 aqon dhekho bundhura falafol e sate kiko no bhogna ang shu ache ortha doshamik jukto kono shangkha ache 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 aam bin ághe לא� tutorial gulot jake jodhi falafol purno sangkha ache ache ortha t upurno angsh ache ache thahol ea status June nieer kardeakhtra shikhyanee kie huye ja bhe the sixt foxe zha b slang toto aathol hij oncznie ache 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 ba btshetaixo eche tataccha purno angsh kっち ache 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 toto aamra arikai ache 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 ache�i a recoil noneMPr e aqon kiko n un tehti ache 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 12 lwekha zhalus 12 4 Immediate court c lack te daUS c walangrach th capable conian m write a junction post c 1,7,5, эту base dEU quanto R sEU. 2015 e com R, L O I G, e com R, fica em R, 12, 12, quando ele não pedir bem passar, quando mandse aos seus que Street п ditem B, 16 e com que R, estou conseguindo, o aJean Ticaria é 1,7, como eu estou bekannt, que tocar em 2,60 수도 maior. Então, me alta a gente. ponto se isso vai ver como ia terminar consider 1,7,0. 7,5 2,0800, então pronto 7,0. 7,0. 8,0 a, a ra, então, vamos lá, a, é, a, é a .758, e como assim, , e como assim, .c, e como assim, então, é 2x decimais, tem problema com, agora, não vamos falar de que euimamente Legenda Adriana Zanotto